Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos com mais um vídeo para o nosso canal. Espero que todos estejam bem, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo apoio que vocês têm dado aqui à nossa família. Deus abençoe. Gente, hoje nesse vídeo vamos falar sobre a situação da vovó Maria, né gente? Ou Dona Maria, como queiram chamar. A gente vai trazer atualizações, novidades sobre o estado de saúde dela. E o Eliseu trouxe para nós novas informações e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, deixe aí o seu like que é muito importante, gente. Você vai estar apoiando o nosso canal e também dando aquela força para a vovó Maria, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que é muito importante. Gente, as últimas notícias atualizadas que veio ou chegou por intermédio do Eliseu é que o Eliseu foi visitar a vovó Maria, foi recebido muito bem pelos médicos. E é triste, né? A gente saber que o Eliseu foi até o hospital, né gente? Por decorrência que a vovó Maria sofreu um AVC e foi preciso urgentemente levá-la ao hospital. E o Eliseu teve que ir lá fazer uma visita. Eu tenho certeza que o Eliseu não queria estar vivenciando este momento de ter que ir ao hospital. Mas, infelizmente, ninguém pede para adoecer. Então, a vovó Maria foi levada às pressas. Mas, ainda tem sim, gente, vamos ser sinceros, ainda há sim, né? Um grande risco de acontecer algo mais sério com a vovó Maria. Por isso que os médicos não querem tirar a vovó Maria da área amarela, né? Ela estava na área vermelha, foi transferida para a área amarela. E o Eliseu foi até o hospital e o Eliseu, quando entrou lá no quarto da vovó Maria, encontrou a vovó Maria dormindo. Então, ele mesmo perguntou aos enfermeiros se podia, de fato, acordar a vovó Maria para que ele pudesse ver ela, conversar com ela. O enfermeiro e os médicos disseram, sim, pode, mas tenha cuidado, acorde ela devagar para que ela não se assuste. E assim o Eliseu fez. E a conversa foi muito proveitosa. A vovó Maria, mesmo nesta situação, ainda conseguiu brincar ali com o Eliseu. O Eliseu falou que o seu Carlos está com muita saudade dela. E ela mandou uma mensagem para o seu Carlos dizendo que ele não se preocupasse porque ela só está ali de passagem no hospital para fazer exames. Vovó Maria, gente, é sem palavras. É uma senhora de idade com muita fibra, com muita força, de vontade, né? Em vontade de viver. E ainda arrumou um tempinho numa situação dessa para brincar. Só que algo preocupou o Eliseu e também emocionou, né? A primeira coisa foi a preocupação que o Eliseu teve ao sair do hospital. Ele gravou um vídeo contando como foi que aconteceu lá, a conversa dele com ela. Ele falou que ela estava oscilando de vez em quando. Ela, às vezes, esquece de alguma coisa, mistura tudo. E, enfim, gente, sequelas do AVC, né? E a parte que emocionou o Eliseu foi que ele pôde conversar com ela. E ele viu que, mesmo numa situação difícil, ela ainda teve ali força para brincar com o Eliseu, expressar seus sentimentos. O Eliseu se emocionou ao ver a melhora da Vovó Maria. De fato, houve sim uma certa melhora. E o Eliseu ficou muito feliz, se emocionou muito. E eu quero dizer que continuamos aqui pedindo adeus e lembrando da Vovó Maria para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. E, enfim, gente, ela está para ganhar uma casa nova. Mas, primeiro, tem que cuidar da saúde. Então, qualquer outra informação, gente, a gente traz aqui para vocês. Passando aqui só para dizer que houve sim uma certa melhora. A Vovó Maria melhorou um pouco. E mais exige e requer cuidados ainda. Tá bom, gente? Mas, enfim, qualquer coisa a gente volta aqui trazendo mais informações para vocês. Fique com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.